Limpeza do painel frontal. Aqui na Águia Automecânica a gente desenvolveu esse serviço devido a necessidade que a gente viu de tanta sujeira que para aqui na frente das caminhonetes. Tanta sujeira que para aqui na frente, a gente decidiu desenvolver esse serviço, que consiste em qual mão de obra? Desmontagem da frente, tira-se a grade dianteira aqui, tira-se o radiador, o radiador de água já está removido, está vendo? Já está removido, já está no lavador inclusive. Aqui esse aqui, nessa Hilux, não, esse aqui é o SW4, mas tem a mesma mecânica de Hilux no quesito motor, é a mesma mecânica. Está aqui o intercooler na frente, mais o condensador do ar-condicionado ou evaporadora, aqui é condensador, né? Aqui é condensador. Tudo isso será lavado, tudo isso será devidamente lavado agora que está sendo desmontado. Esse veículo aqui, ele já está com a revisão, a revisão do meio para frente pronto, mas vou mostrar tudo para vocês o que a gente está fazendo. O cliente veio aqui e falou, não, vamos descarbonizar logo e pediu um vídeo. Então está aqui, vamos descarbonizar, olha só, aqui como eu falei para vocês, já está feito a troca do filtro de combustível, tudo lavado, olha aí o alojamento lavado, o alojamento do filtro de ar, o alojamento do filtro de ar, está aqui pronto, e a gente vai fazer sua limpeza. O radiador está lá no lavador, deixa eu ir no radiador aqui, olha o radiador aqui, olha lá, o radiador. A gente vai lavar o defletor, olha o defletor como é que está, olha a cor, perceba a cor do defletor, o radiador. Aí você fala, ah, então está limpo, está limpo, você tem certeza? Olha aqui a parte crítica aqui, olha a parte crítica. Olha aí, não sei se no vídeo dá para ver, também tem uma faixa aqui assim, já está obstruindo a passagem de ar. Em cima também, olha aqui, uma mancha aqui obstruída a passagem de ar. Aí se você desce essa sujeira aqui, olha, primeiro que pode cobrir o radiador, segundo que vai dar problema de superaquecimento dele e vai dar, pode ser que venha a dar problema de aquecimento por falta de ventilação aqui. Então, a gente precisa tirar fora para fazer a limpeza, tem que fazer isso aqui, olha, está vendo? Tem que limpar dessa maneira. E aqui é a caminhonete que vocês vão acompanhar esse serviço. Ela também já trocou os quatro amortecedores, olha isso, os quatro amortecedores. E eu vou mostrar para vocês todo esse tratamento, vamos descarbonizar, vamos tirar o tanque de fora. Essa caminhonete está com 140 ou 150 mil, acho que é 140 mil quilômetros rodados. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver essa, vamos ver essa quilometragem, vamos ver esse serviço por completo. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Come, come! Come on! Isso aqui que eu vos falo, Leão Netão, falamos direto da Agra Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã! Olha só, revisão brutal com quatro amortecedores de uma SW4, 16, 17, cliente nosso, nosso cliente número 1, está aqui agarrado na orelha, não, estamos agarrados na orelha da caminhonete, não é mesmo? Ele não está aqui, como ele vai agarrar na orelha? Vou fazer uma completaça para ele, chega nessas quilometragens, como é que eu vou explicar? Uma revisão de 100, supondo a quilometragem, vamos lá ver a quilometragem? Certamente que sim! 138,993, 140 mil quilômetros rodados, certo? 140 mil km rodados, 16, 16, não, 16, 16, certo? Muito bem, aí, senhoras e senhores, o que eu queria falar para vocês, uma revisão de 140 mil é maior do que a de 150 mil, porque os planos de revisão geralmente são assim, as grandes revisões da caminhonete, as grandes revisões, a posterior, por exemplo, daqui 10 mil quilômetros, daqui 10 mil você só troca de olho, você só troca de olho, daqui 10 mil, então, entendeu o que eu estou fazendo comentário? E quando a revisão de 140 mil, faz aquela grandona, é de 150 mil é mais quilometragem, é uma quilometragem maior, vai embora após uma revisão grande, ou seja, será só troca de olho, chega assim, você sempre tem que fazer essa aí, nessas caminhonetes aqui, eu falei até para eles, 100, 120, 140 mil, tem que fazer essa revisão ali, tem que fazer, a revisão de 100 mil que a gente chama, antigamente, foi uma das modernas, era para perceber que elas duram mais mesmo, o pessoal fica com muita mimimi, principalmente em relação às GR, nossa, que mimiseira, inexplicável, até no vídeo de sabadão, eu falei sobre isso, eu nem explicava se mimiseira com a GR, e aí você precisa fazer essas revisões, a cada 100, 120, 130 mil quilômetros rodados, e aqui será dessa maneira, aqui já foi feito, é, foi feito, hoje é uma segunda-feira, está desde sexta aqui, e aí eu estava ocupado, e aí não comecei o vídeo no começo, mas está aqui, amortecedores trocados, olha só, amortecedores trocados, bilheta trocada, semelho estava com folga, aí troca o semelho, troca o retentor da lateral, do diferencial dianteiro também, e também vai trocar o óleo, na traseira também, amortecedor novo, olha lá, lembrando, lembrando, aqui na Águia Automecânico, que a gente usa e recomenda, amortecedores caiaba, caiaba, linha de montagem, a Toyota é dona 51% da caiaba, ou seja, qualidade, insuperável do que está amortecedor, aqui, o estepe foi removido, ele veio aqui agora, nem foi, o estepe foi removido, vamos lavar, limpar, lubrificar, a gente falou, é, a gente só vai lembrar, que o estepe está com problema, na hora que precisar, ele não descer, ele falou, já sofri com isso, eu também, então, depois que eu sofri uma vez, que eu fui tirar, eu estava com a caminhada de cliente, furou o pneu, fui tirar o pneu, quem diz que saía? E joga a água mineral, joga a aguinha, e joga isso, e bate com o negócio, e vai, e tira, e tenta, nossa, aí, eu aprendi, que, vamos desenvolvendo, assim como a limpeza do panel frontal, a gente foi acrescentando, esses serviços, para atender necessidades do cliente, necessidades básicas, eu diria, né, necessidade básica, então, como vocês viram que a revisão já tinha começado, vamos continuar com ela agora, com, a limpeza do panel frontal, e, a descarbonização e limpeza do tanque, daqui a pouco, vamos tirar esse tanque fora, para a gente ver, como é que ele está, por dentro, com 140 mil quilômetros rodados. Show de bola? Hoje é segunda-feira! E aí E aí E aí E aí Vocês já acompanharam esse clipe? Fazendo a lavagem aqui do painel frontal na SW4, e perceba agora, como está a limpeza do radiador maior, sendo colocado ali agora, o condensador do ar-condicionado, e o intercooler do motor, olha aí, tudo limpo, higienizado, protocolizado, livre de sujeira. Então, essa é a nossa revisão pesada, a gente chama aqui, a revisão brutal, né, a revisão brutal dos itens, a caminhonete está sensacional, olha aí, o defletor foi lavado também, olha ele aqui, não vou falar para tirar o defletor, senão ele fica bravo comigo, olha a cara dele, né, você põe o defletor e não me mostrou que estava limpo, Messias. Oh, meu Deus do céu, mas olha só, lembra a cor que estava aí, a higienização do defletor? Então a gente faz essa agarrada na orelha, pneu balanceado para, é, lavado e balanceado, da maneira que vocês sabem que a gente trabalha aqui no protocolo Águia, de serviço e revisão. Sensacional, né? Começamos a descarbonização agora, vocês viram agora, está com a capa, que antes não podia estar a capa aqui, quem estava lavando, né, então, deixou sem. E aqui, olha, já estou vendo ali, olha lá, pretume lá, olha lá, é muita carbonização. E aí, eu falo para vocês, isso aqui é o sistema EGR da caminhonete, todos os motores a diesel do Brasil hoje tem, e eu vou dizer para vocês, acho que no mundo inteiro, não vou falar no mundo inteiro, porque lá no Iraque, no Irã, ainda roda aqueles caminhões Mercedão 1924, ainda tem rodando lá, então eu não sei se esses motores tem, mas a grande maioria dos caminhonetes modernos, motores diesel modernos, possui o sistema de EGR, Então, não adianta, EGR em inglês é Engine Gases Recirculation, ou Recirculação dos Gases de Escapamento. Uma porção dos gases de escapamento volta para dentro da admissão e é queimada junto aqui, para purificar o ar que é expelido pela descarga do veículo, certo? E esse sistema, ele traz com ele todo o NOX, toda aquela borra e aquelas paredes ali, que a gente vai ver daqui a pouco, quando tirar a peça, a gente vai ver com mais clareza. Então, a gente precisa sim fazer esse tipo de serviço a cada, entre 100 e 150 mil quilômetros, depende do uso da caminhonete, do ano, de tudo, beleza? 100 e 150 mil é o ideal. É verdade. E vou resumir com duas palavras, parabéns! Aqui está o coletor de admissão da STSW-4, e é impressionante como a carbonização, ela não, não perdoa. Olha isso. Olha isso. 138 mil quilômetros rodados. Não perdoa, tem que ser feito. E outra, gente, é uma manutenção para fazer a cada 140 mil quilômetros, também não assusta ninguém não, né? Também não assusta não. Vamos lá. Vamos e venhamos, não é mesmo? Olha aqui dentro. Aqui o coletor, aqui os outros componentes, todos serão descarbonizados, limpos, higienizados. Vocês vão ver quando a gente trazer eles para colocar no veículo novamente, certo? A gente limpa, deixa eles em estado de novo. Alguns clientes perguntam, vocês trocaram as peças? Porque tão limpo que fica. Fica, deixa no estado de novo, senhoras e senhores. Agora vai um tempo aqui de dia. Cadê aquela faquinha que você estava rapando aqui? Jorge. Rapa ali, pessoal, vem. Olha lá, olha a altura aqui. Olha isso, gente. Olha lá. Está até meio grosseiro, ó. Está aí no pedaço, cara. Isso é um perigo, senhoras e senhores. Olha aí a borra aí. Olha aí. Pico-mã. Como diz os paranenses, pico-mã. Então, tem que tirar tudo isso fora. Deixar esse coletor espetacularmente limpo. Está aqui, ó. Vamos limpar tudo. Ó. Como eu falei para o cliente, ele veio aqui de manhã. Eu falei para ele, ó. Desmonta toda essa parte aqui do motor. Essa aqui. E aqui em cima. Tudo. Desmonta tudo e faz o serviço de descarbonização. E nesse caso aqui, está fazendo limpeza até do radiador. Vocês acompanharam já. Não é mesmo? Eis o protocolo águia de descarbonização. Você consegue até ver o fundo da peça. Olha lá. Senhor e senhores, está aqui. Toda aquela borra, aquela contaminação por pico-mã. Absoluta. E totalmente removida. Olha isso. Olha. Olha. Se eu falasse que é uma peça nova, eu falasse assim, ó. Não teve jeito de eu ir comprar uma peça nova. Passa por peça nova. Não passa? Sem falsa modéstia. Olha isso. Olha aqui. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha o tebinho. Mais um componente aqui. Lembra que estava até escuro. Não dá para ver nada. Essa peça. Olha. Lá no começo. Olha só. Esse tubo. Os parafusos. Até os parafusos são lavados. Olha isso. Até os parafusos são lavados. Senhoras e senhores, para que tenhamos o melhor resultado possível. Já é um serviço que é feito quatro quilometragens. E demanda uma mão de obra longa e complexa. Então tem que fazer desta maneira. Entregar as peças quase que no estado de originalidade. Para voltar e aguentar mais 140 mil quilômetros. 100, 140, 120. Depende do uso da caminhonete. Como você troca o óleo. Tudo. É bem relativo a quilometragem. Mas nessa parte está bom. De toda forma. Este. É um serviço top gun. Todas as vezes que a gente faz uma limpeza de tanque. Sempre existe uma surpresa dentro do módulo. Não é mesmo? Vamos lá. Essa vasilha estava limpinha. O Jorge limpa. A gente sempre limpa. Higieniza a vasilha. Para colocar dentro. Olha só. O que tem lá dentro. Tem um fiapo de capim. Olha lá. Olha lá. Capim. O que é isso aí, meu Deus do céu? O que é isso, meu Deus do céu? Senhoras e senhores. Impressionante. Olha a sujeira aí. Olha ela aí. Olha a sujeira aí. E aqui, ó. Vocês estão vendo uma gosma aqui? Vem aqui, ó. Vou dar um zoom na gosma. Ali, ó. Olha ela ali, ó. Está vendo a gosma na tela? Aí, ela aí, ó. Na tela. Porra do biodiesel. Essa gosma aí é a porra do biodiesel. Vai se formando. Daqui a pouco ela sobe. Entra em bomba e vírgula. Pode virar o combustível aqui. Vamos ver aquele fiapo lá. Vamos ver. Vai devagar aqui e eu vou ver o que é aquilo ali. É uma cobra, senhores, senhoras e senhores. É uma minhoca. É um minhoca do sul. Olha lá. É um pedaço de plástico, né? É um pedaço de plástico. Da onde que veio isso, cara? Olha a sujeira. Então, gente, aí, ó. Olha lá. Então, vocês estão vendo? Até corpo estranho, dessa vez, tinha no combustível. Olha isso. Até corpo estranho. Olha lá. Um fiapo de plástico. Até corpo estranho. Então, está aqui. Claro, esse fiapo de plástico foi parar aí dentro de alguma maneira. Talvez, numa abastecida, no posto, o cara passou a... Talvez, talvez, algum acabamento da bomba do combustível lá do posto, do bico da bomba do posto. Entrou ali no gargalo e tirou um fiapo e caiu para dentro. Não sei. Essa aqui é uma coisa externa, mas essa sujeira é a formação espontânea do diesel. Por isso que é necessário fazer a limpeza periódica. Para você descobrir algo assim, remover e limpar essa sujeira que forma-se no fundo. Olha lá. A borra se mexendo lá no fundo, ó. Olha lá no fundo. Então, fica aí. Essa dica é a limpeza de tanque, senhoras e senhores. 100 mil, entre 100 mil e 150 mil quilômetros. Descarbonização pronta. Olha o sistema montado agora. Todas as peças foram limpas, higienizadas, montadas. Olha lá. O sistema de admissão aqui, ó. Tá vendo? Tudo fechado agora. Então, é isso aí, ó. Aqui no reservatório do hidráulico, como ficou de molho agora. Aqui está o segredo de trocar óleo de direção. Vai ficar... Vamos colocar o óleo de... Fazer uma lavagem com óleo hidráulico antes de colocar no carro. Vamos lá, mostra lá nós ali. Pode colocar na vasilhinha ali. Pode misturar aquele do óleo diesel mesmo ali, ó. Depois derrama. Aqui, senhoras e senhores, ó. Tampa os dois buraquinhos aqui. Ó, tampa os dois buracos aqui embaixo, ó. Com os dedos. Tá vendo, ó. E coloca o óleo aqui agora, ó. Olha como eu vou balançar agora com uma mão só. Vamos trocar aqui. Pega lá. Coloca lá agora, ó. Tampa lá, vai lá. Tampa um. Aí. Olha lá. Isso. Aqui, senhoras e senhores. Desse jeito aí, ó. Tá vendo? A gente lava... Depois de lavar com água, lavar com óleo diesel, lavar com tudo, a gente faz um enxague com o próprio óleo hidráulico. Pode soltar ele, olha lá. Soltou. Toda sujeira, qualquer vestigeira já é removido, ó. Então, tem um escuro ali, ó. Olha lá. Aí, agora sim. Dessa maneira, e com o enxague com o óleo hidráulico serve pra quê? Pra, principalmente, até os materiais de limpeza. Se ficou algum resíduo em uma tela de limpeza aí, o próprio óleo hidráulico já tira agora. Certo? Já tirou agora. E aí, quando for pôr na camionete, aí a gente vai fazer a diálise no sistema de direção, tá? Vamos precisar de diálise no sistema de direção. Ou seja, vai fazer, vai abastecer aqui, tira embaixo, até que saia limpo embaixo do retorno. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer esse serviço todo aqui pra vocês assistirem aqui, ó. Olha lá. É isso aí, senhores e senhores. Começamos a diálise na direção, com o reservatório lavado e descontaminado com o óleo hidráulico. Então, você repete, né? Eu repito, você fica perguntando e a pessoa, se não perguntasse, se não repetisse, olha lá. Nós usamos e recomendamos lubrificantes Repsol aqui na Águia Automecânica. Olha lá. Essa, o mais bonito é o do diáulico, né? Esse momento do abastecimento do lubrificante no motor, no componente do veículo, motor, câmbio, direção hidráulica. Enfim, é um momento épico da manutenção. Lindo, né? Satisfatório, não é mesmo? E agora, quando é o da direção, o pessoal, ele vermelhinho, se essa groselha, aí que é mais bonito ainda. O que é a diálise? A gente abastece aqui na alimentação, vai percorrindo todo o sistema e vem sair aqui embaixo. Olha lá. Vai lá, pode abastecer, Jorge. Vem sair aqui embaixo. Aí. E a gente faz uma troca com três litros, até que saia limpinho, para trocar todo o sistema. E aqui você fica estessando a direção, certo? Você vai estessando a direção. Falando em direção, nosso especialista em direção, o filho da dona Salete, pequeno samurai, olha lá ele, e ele estessa de batente a batente com o veículo desligado, para fazer o óleo hidráulico percorrer todo o circuito da direção hidráulica e assim limpar todo o que tem, inclusive bomba, canos, caixa de direção, tudo. Olha o óleo saindo aqui, olha que beleza. E aqui a gente usa e recomenda porque repsol, só repsol aí, repsol no motor, repsol na direção, repsol na caixa de transferência, tudo. Aí agora está limpo, depois a gente faz uma sangria com o motor ligado e com o sistema fechado, aí você fecha o circuito e começa uma sangria com o circuito fechado. E aí Vamos lá. 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 É isso aí. Protocolo Águia. E para finalizarmos uma revisão como essa, temos que escolher nosso alinhamento, a laser, raiz, verdadeirão. Ó, chegou uma Nissan ali, ó, capotamente branca, olha lá, que legal. Vamos ver se vai dar vídeo. O pessoal gosta de vídeo de Nissan, né? Chega o carro, se der vídeo desses carros mais diferentes, a gente sempre faz essas caminhonetes diferentes. Vocês preferem que eu falo carro ou caminhonete? Porque carro pra mim e caminhonete é tudo igual, olha lá, olha lá, olha lá, como é que ficou agora o visual, ó, o visual da pinça de freio ali, tá vendo? Emperequetada, style demais, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a outra aqui. Então é isso aí, senhoras e senhores. Pequeno samurai tá aqui, agarrado na orelha. Olha lá. Espera aí, espera aí, espera um pouquinho aqui. Vamos ver embaixo aqui, ó Tanque lavado O óleo do câmbio, nós já trocamos dessa caminhonete Não tá na hora ainda, tá? Na próxima vai ter que fazer o óleo de câmbio A de 150 mil, vamos trocar o óleo de câmbio dela Olha lá, trocou Vê aqui as tuas pinças Fazendo alinhamento agora Rodas balanceadas, lavadas As rodas Estepe também feito O cliente, e ele tava falando comigo Ele falou assim, né, então, eu já passei por isso já Precisa do estepe e ele não funcionar Funcionar não, não sair da caminhonete Então é isso A placa eu já mostrei, né, o parafuso da placa Revitalizado, certinho Então é isso Fizemos aqui o acabamento Há uma outra coisa que foi feita aqui Que o cliente também não tava sabendo Imagino, né Luz de placa Olha lá, não tava acendendo A gente tirou, colocou as duas lâmpadas novas E limpou as lentes E vamos dar aquela limpada Na lente da ré aqui também Vamos dar a limpada na câmera da ré aqui Show de bola, né Por todo esse serviço aí Você acha que a sua caminhonete merece um serviço como esse Você entende que a sua caminhonete Ela é a extensão do seu corpo Porque se você entender que o seu caminhonete é a extensão do seu corpo Você trata ele assim, pão de ló Ou melhor Você trata ele a protocolo águia Tudo que vocês viram é o protocolo águia de revisão Tudo Então, senhoras e senhores Traga seu kartec Faça um orçamento sem compromisso A gente usa o que há de melhor no mercado Lubrificante Cepsol Aditivos Vardal M de freios O bastidores de caiabo Como vocês viram Tudo que tem de melhor O que tem de melhor no mercado de reposição A gente usa no veículo Na revisão Show de bola E falando de alinhamento Não, eu vou fazer mais uma dica de ouro pra você Mecânico que segue o canal BDA 4x4 No alinhamento Eu comecei o meu personalismo como alinhador Isso me ajuda muito a entender vários sintomas Que o cliente Vários inconvenientes que o cliente nos passa Está relacionado ao alinhamento Então te convido a fazer um curso do Anato Alinhador Que está neste card aqui Neste card aqui Onde você vai aprender todas as dicas de alinhamento Eu fiz o curso E quem é o Samurai fez o curso E tem muita qualidade lá Você faz isso Você vai melhorar Até o atendimento da sua oficina Com as dicas do Anato Alinhador Beleza? E assim você vai fazer o vídeo do BDA No seu canal de caminhonetes Graças Águia Alto Mecânica 4x4 Respeito você Respeito sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Que ele abraça E assim você vai fazer o vídeo do BDA